Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. A receita de hoje é uma tortinha feita com massa de pastel super fácil, ótimo para você fazer aí para a criançada. Vamos lá que eu vou ensinar. Bom gente, então vamos lá para essa receita que é super fácil, até uma criança faz de tão facinho que é. Principal, massa para pastel que você encontra em qualquer mercado, tá? Massinha de pastel, recheio a gosto. Você vai usar o recheio que você quiser. Aqui eu optei. Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela ralada, eu ia colocar presunto, mas como eu tinha um franguinho ali que eu fiz na hora do almoço, eu resolvi picar o frango e vou colocar o franguinho aqui junto com a mussarela. Mas você pode usar presunto, misturar vários tipos de queijo, fica à vontade na criatividade. Só vou falar uma coisa para vocês, sempre deixe um pouquinho de queijo, dependente do recheio, um pouquinho de queijo para colocar por cima para ele gratinar. E aqui eu tenho o requeijão, que eu vou misturar. Aqui tem 125 gramas de requeijão. A quantidade também vai variar da quantidade de tortinhas que você vai querer fazer, tá? E vou temperar com um pouquinho de orégano. Não preciso colocar sal, porque esse requeijão já é bem salgadinho, o frango está temperado. Orégano a gosto. E agora eu vou misturar tudo até virar uma pastinha. Ó, gente, já misturei aqui. Agora nós vamos montar a tortinha. Pra você montar a tortinha, o que você vai precisar? Você vai precisar ou de uma forma dessa, dessas que a gente faz cupcake, ou forminha de empadinha, ou forminha daquelas de alumínio, que vende também em lojas de festa, ou forminhas de silicone. Ó, aqui eu tenho os de silicone. Ó, tá? Se você tiver de silicone em casa, você pode usar. Ou forminha de empadinha vai dar super certo. Não deixe de fazer por conta disso. Agora o que nós vamos fazer? Vamos montar. Vamos pegar a massa do pastel. Aqui na base, não precisa passar manteiga, nada, não untar com nada. Você vai colocando as tortinhas e fazendo isso aqui, ó. Tá? O tamanho da massa também fica a seu critério. Porque tem vários tamanhos de massa, né? Aqui eu só encontrei no mercado esse tamanzinho. Ela é menorzinha. Mas eu sei que nos mercados aí no Brasil tem vários tamanhos. Então, aí fica a seu critério. Ó. Se for pra festinha, faz menor pra ficar mais bonitinho. Coloca. E agora nós vamos rechear. Aí você vem com o recheio, a quantidade. Ó. E coloca aqui dentro da tortinha. Gente, isso aqui é tão simples e é tão gostoso. Que vale muito a pena fazer. O bom que dá pra variar nos recheios. Dá pra fazer recheio de espinafre. Quem gosta, sabe? Faz um cremezinho de espinafre gostoso. É muito gostoso. Ó. Vou rechear e colocar todos aqui. E volto pra mostrar pra vocês, tá? Ó pessoal, já rechei. Sobrou massa de pastel. Vou fazer mais uma fornada depois. Que aqui em casa nós somos muitos. É. Coloquei alguns na forminha de silicone. Pra vocês verem, ó. Como fica. Tá? Ó. Fiz quatro na forminha de silicone. Agora, forno pré-aquecido. 200 graus. Até você vai ver que a massinha vai tá dourada. E o recheio vai tá gratinado, tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês. Fala o tempo certinho que ficou no meu forno. Ó gente, acabei de tirar do forno. Então, no forno você vai controlar a cor da casquinha e o gratinado em cima, tá bom? Quando a casquinha tiver um douradinho e gratinado também bem douradinho, você pode tirar. Ó. Tá quente como eu acabei de tirar do forno. Tá muito quente. Mas ó, ela solta super fácil. Ó. Vou colocar aqui. Tá vendo? Olha como fica bonito. Ó. Olha, gente. É muito gostoso, gente. Faça na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Se vocês fizerem, me marca. Por favor, vai lá no Instagram e segue. Receitas da... Arroba Receitas da Ellen. Tá? E não deixe de compartilhar esse vídeo. Porque muitas outras pessoas precisam conhecer essa forma de fazer massa de pastel. Ó. Eu coloquei nessa madeirinha aqui que eu comprei. Muito baratinho, numa loja de chino. Pra você decorar a festa, ó. Você coloca assim, ó. Umas bandejinhas. Fica super lindo. É prático, é rápido, barato e gostoso. Então, faça aí e me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Bom, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Lembrando que é super importante que você se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações. E deixe o seu like, seu comentário. E compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas. Beijos e até o próximo vídeo.